Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo aí pessoal, vamos de capítulo 15 Turbine Trouble Yooka-Laylee and the Impossible Lair E daquele jeito mostrando pra vocês aí como pegar As moedas Já começamos bem aí A primeira tá aqui já né A gente vai ter que pisar na cabeça ali do inimigozinho aqui pra gente conseguir Pulamos dentro d'água Primeiro Eita Eita Morra Calma Bom, aqui a gente tem um segundo né Esperar um pouquinho aqui Escondemos Muita hora nessa calma Calma que a gente não tem aqui hein Vamo lá Vamo lá Tempo urge Pô, a Laylee que salva aqui Imagina isso, cada vez que a gente morrer a gente vai voltar no checkpoint Olha só pra você ver Acho que agora não vai dar pra segurar ela não Pua, mas não deu Se tivesse ela acho que eu conseguiria Vamo pegar o elevador aqui Vamo pegar o elevador aqui Morri, mas voltei Morri, mas faço bem E tem uma bombinha aqui A gente vai precisar dessa bombinha aqui pra Pegar a outra terceira agora né Deixa eu ver se é a terceira A quarta na verdade Beleza Beleza Ó, ali não tem nada A gente pode seguir em frente Peraí Laylee Beleza Agora aqui a gente tem que esperar Que a última moeda Ela tá no vão aqui Dessa engrenagem aqui Essa aqui é dificinha hein Bem escondidinha de achar ela hein Ó, o tanto que ela demora Nisso a gente já vai E aí acaba Não se tocando Que ela tá aqui Cinco moedas aí Ó, dá pra pegar ela ainda hein Deixa eu ver Vem que eu Agora não vou voltar não Aí está então E até pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Tchau